Música Agora já é tarde, vou ter que ficar Eu não sabia onde ia chegar Então venha pra cá Que eu vou te mostrar Mexendo desse jeito não pode parar Sabia que só veio pra provocar Então venha pra cá Que eu vou te mostrar Mexendo desse jeito não pode parar Sabia que só veio pra provocar Vem, pode vir, vem, pode vir Só marca a hora, marca o dia Vem, vem mexendo, vem Revolando, vem Mexendo desse jeito eu tô virando Vem, pode vir, vem, pode vir Só marca a hora, marca o dia Vem, vem mexendo, vem E no homem, vem esse jeito eu to pirando esse jeito eu to Vem, vem, vem me escando METO, FILHU DA PUNTA NÃO FICA COM PENA, PODE ME FUDER PODE, 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 PODE ME A BUCETA E EU VOU TE MOSTRAR 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 Bota a pirota Pode, 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 pode Minha buceta Pode me chamar de rainha das faixas pretas Desse jeito eu tô Bailuando Desse jeito eu tô Bailuando Desse jeito eu tô Bailuai, luando Desse jeito eu tô Bailuando Atenção Vem, pode, sim Vem, pode, sim Bota a hora Marca o dia Vem, vem mexendo Vem, bota É bom longe Vem, bota Desse jeito eu tô Vem, pode, sim Vem, pode, sim Marca a hora Marca o dia Bailuando Vem, vem mexendo Bailuando Desse jeito eu tô Pirando Bailuando Bailuando Bailuando